Juntos Amém? Tem uma moça que diz Eu preciso de ti Querido Irmão Precioso És para mim Eu lembro que a primeira vez que eu cantei essa música Eu cantei com uma pessoa que tinha tanta raiva dela na igreja E o Bispo Albuja falou O Bispo Albuja disse Querido, querido, querido Olhe para a pessoa que está do seu lado E canta para ele e os olhos E eu falava assim Isso aqui é cura hoje Mas até eu fui curado, irmão Vou dizer uma coisa para você Essa pessoa hoje é um dos melhores amigos Que eu tenho aqui Porque nós estamos juntos Porque nós precisamos de um do outro E já muitas vezes te falam Eu não preciso de ninguém Nós precisamos de todos Talvez tenha um dia Que você não tenha dinheiro E Deus vai usar a pessoa que está do teu lado Aquela que você muitas vezes até fala Esse aí não gosta de mim para te abençoar Levante as suas mãos e diga assim Senhor, me ensina Senhor, me ensina Já vejo a gente falar assim Eu não vou com a cara dele Aliás, nós não temos o direito De não ir com a cara de ninguém Porque Jesus morreu Por você, por você, por você, por você, por você Por mim, por você, por você Por todos nós Deixa eu falar assim se eu te morde aquela pessoa, mas eu morde se eu pudesse, eu triturava eu matava, eu acabava é um negócio que me dá dentro do meu coração, eu quase me consumo é um negócio, uma raiva você precisa sempre curar não é, irmãos? diga assim, eu não vou me isolar usei esse isolo fui morar em uma casa separada do lugar onde estava a bênção e sabe o que aconteceu com os dias? em terceiro lugar ele morreu não deixe o diabo matar a opção que está na tua vida não deixe o diabo matar o teu chamado não deixe o diabo matar o teu casamento não deixe o diabo matar os teus sentimentos não deixe o diabo matar a tua motivação no dia em que você não tiver mais isso você acabou no dia em que você vier a um culto que você não chora não derrama a tua vida no dia em que você entra neste lugar e é mais um culto mais um dia, mais uma escala aliás eu estava falando uma pessoa uma vez tinha essa escala a escala da jaconia ela falou bispo não era bispo você acha que era diabo diabo essa semana eu vou trabalhar um dia a menos na escala eu falei, mas por quê? porque semana passada eu estava trabalhando um dia a mais na escala da outra pessoa e essa semana eu tenho o direito de distância eu falei, mas ela já pensou se Deus pensasse assim? olha, esse mês eu vou te abençoar menos porque mês passado eu te abençoei demais diga assim, Senhor eu preciso de mais eu não vou deixar que morra e que se extinga diga assim o espírito que o Senhor colocou dentro de mim então hoje, irmão você vai se derramar neste lugar então a partir de hoje você vai buscar isso todos os dias na tua vida quando você subir um altar onde você for o que você realizar sabe o que está precisando você precisa ter aquele amor aquilo que você tinha aquele fogo na tua vida quando você evangelizava quando você falava de Jesus Cristo para as pessoas aliás lá no teu trabalho você tem que incomodar a morte de Jesus dizem que o elefante incomoda muita gente mas eu digo que o apostólico incomoda muita gente pois apostólicos incomodam incomoda muito mais três então nem se fala imagine seis milhões que vão às ruas incomoda incomoda muito mais diga assim Senhor eu preciso incomodar e algum de você vai ter demônio pulando de um lado vão te perseguir vão falar mal de você vão falar você é o crente eu sou cheio do Espírito mesmo e vem cá que eu já vou tirar esse demônio da tua vida porque aonde você for Deus vai fazer a diferença através de você diga assim eu não vou morrer eu não vou morrer por isso nessa noite eu quero que você receba receba essa palavra no teu Espírito eu não vou morrer porque os dias hoje vai morrer dentro de mim esse é o ano apostólico de Pedro esse é o ano que Deus nos deu para viver o melhor ano das nossas vidas e eu vim aqui hoje te dizer nós estamos em junho o que você tem vivido aonde você está no teu chamado na tua constituição aonde você está nas promessas que Deus te deu e naquilo que Ele te delegou hoje você vai levantar as tuas mãos nesse lugar para dizer Senhor este aqui pode me enviar em nome de Jesus e eu quero que você fique de pé eu quero que você hoje levante as tuas mãos hoje vai morrer dentro de nós tudo aquilo que não vem do Senhor vai morrer dentro de nós todo orgulho e exaltação o Senhor hoje vai derramar a palavra de primeiro Pedro na tua vida na tua humilhação a Ele Ele vai te exaltar diante dos homens hoje o Senhor vai levantar do teu coração todo o pecado levante as tuas mãos sabe queridos tem coisas que ainda me bloqueiam e hoje você vai afastar de você hoje você vai separar na tua vida tudo aquilo que te separava de Deus hoje você vai levantar as tuas mãos aqui e vai dizer Senhor o Senhor vai me levantar como sacerdote de firmeza você vai se levantar aqui hoje e vai dizer Espírito de Deus sai deste lugar sai da minha vida e aquilo que queria resistir contra a tua unção contra a tua autoridade contra a tua casa contra a tua família já está caindo por terra além de neste lugar levanta as tuas mãos hoje e como Jesus vai vir em estes mãos esvazia o teu coração hoje fala Senhor hoje eu quero me derramar eu quero hoje me esvaziar meu Deus eu quero me esvaziar de mim mesmo eu quero me esvaziar daquilo que não vem de segredo e coloca a mão na tua cabeça hoje e fala nessa cabeça a letra de Uzias não vai nascer não vai me destruir não vai me tirar da tua presença meu Deus não vai me zonar não vai matar o meu chamado nem o meu ministério Senhor eu quero levantar as minhas mãos levanta as minhas mãos e você vai dizer se mereis-me aqui meu Deus se tiver que enviar alguém envia-me a mim Senhor Deus vai te enviar as empresas Deus vai te enviar as hospitais Deus vai te enviar as UTIs Deus vai te levantar e vai te enviar as igrejas as cidades Deus Deus coloca poder na tua vida aleluia e naquele dia diga assim os meus olhos estão sabendo hoje irmão nós somos enunciados esse espírito aqui aleluia o que a primeira coisa que eu